Vamos fazer juntos a declaração do pacto com a prosperidade. Sou grato pela prosperidade que invade o meu ser. Eu prospero a cada dia de forma infinita e abundante. Sou o merecedor do melhor e tudo o que eu coloco às mãos prospera. Meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações são de prosperidade. Eu busco pela prosperidade todos os dias, nas sete áreas da minha vida. Eu faço um pacto com a prosperidade. Está sim, declarado e determinado. Bom dia, vai dar tudo certo. E se não der hoje, vai dar amanhã. O importante é que vai dar certo, né, mentora Fabi Baitelo? Sim, com certeza. E hoje o nosso café com prosperidade especial, onde a mentora Fabi Baitelo está comigo aqui. Sim. Sensacional o dia hoje, né? Maravilhoso. É um dia sensacional também para a gente prosperar? Com certeza. Todos os dias é dia de prosperar. E sexta-feira, sextou com prosperidade. Com mais prosperidade ainda. Estou aprontando para a gente fazer o café aqui. E o tema de hoje é Seja Apenas Feliz. Por quê? Eu escolhi esse tema junto com a mentora Fabi Baitelo porque ela fala muito de felicidade. Inclusive, ela é escritora da Essência Feminina, o livro Essência Beleza Ser Você. E ela fala muito isso para as mulheres. Eu sei que a nossa audiência de mulheres aqui é gigante. E vocês homens, aprendam com a mentora Fabi Baitelo sobre as suas mulheres. Porque eu aprendo com ela todos os dias. Nós homens precisamos entender mais as mulheres. As mulheres gostam mais de falar. E a gente gosta mais de ficar quietinho. Mas a gente tem que ouvir as mulheres. Seja Simplesmente Feliz. Enquanto eu faço café com prosperidade, meu amor, o que é Seja Simplesmente Feliz para Prosperar? Sim. Quando as pessoas se sentem felizes, quando a felicidade vem de dentro delas, as situações se tornam mais simples, mais fáceis e até o dinheiro foi melhor, o dinheiro vem com mais facilidade, o dinheiro fica mais fácil, então as pessoas prosperam mais. Muitas pessoas esperam alcançar alguma coisa, realizar algo, ter algo, para depois ser feliz. Então muitas pessoas pensam assim, quando eu estiver na minha casa, quando eu estiver no meu apartamento, quando eu conseguir viajar. Quando eu estiver meu café pronto, eu vou ser feliz. Isso. Aí vai sempre adiando a felicidade para algum momento. Só que muitas vezes, aquele momento chega e a pessoa conquista aquilo ali. Está ouvindo o barulho do café? E continua adiando a sua felicidade. Ou se a pessoa não conquista aquilo ali, ela espera aquele momento, aquele dia, naquela época, para que ela consiga ser feliz. E na verdade, a felicidade, ela tem um poder muito grande de realização. Quando nós nos sentimos felizes hoje, pelas coisas que nós já temos e já somos... Nossa, isso fica maravilhoso, né? Sim. E quando a gente tem e dá valor ao que tem, a prosperidade fala, opa, você está pronto para prosperar mais. Não é uma maravilha? É isso? Com certeza. E não tem como uma pessoa ser grata e infeliz ao mesmo tempo. Quando nós somos gratos, nós somos felizes. Os dois sentimentos estão muito relacionados. Então para que eu seja realmente feliz, eu preciso ser grata. E para eu ter gratidão, eu preciso ser feliz. Você é gata, você já é, meu amor. Grata também. É gata e grata. Obrigada, amor. Você sabe que tem uma frase? Eu já vou falar essa frase, mas antes eu quero falar para você o seguinte, ó. Café com prosperidade, um café de 500 gramas, um café gourmet, é o café para dar prosperidade para você. Todo dia de manhã, tome o café com prosperidade. Vai lá na loja do Pacto e encomenda que eu mando na sua casa. São dois pacotes de 500 gramas no kit café com prosperidade e mais a caneca que nós tomamos todos os dias, tá bom? Café com prosperidade dá para você. Deixa eu deixar aqui, nem sei se vai aparecer, mas vou deixar aqui. Você sabe que tem uma frase que diz o seguinte, pessoas felizes e prósperas não enchem o saco de ninguém. Desculpa estar falando isso. Saco de Papai Noel, tá? Não vai pensar que é outro saco. Não enchem o saco de ninguém. Por que as pessoas felizes, elas não incomodam ninguém? Mentora Fábio Baiteno. Porque as pessoas felizes, elas se ocupam a prosperidade. Quase quebrou a minha xícara. Pessoas felizes o quê? Elas não incomodam ninguém. Elas não incomodam porque elas se ocupam delas mesmas. O tempo delas, o pensamento delas, os comportamentos, as emoções, tudo o que elas fazem no seu dia a dia, são voltados para elas, para a vida delas. Então, são pessoas que se alimentam delas mesmas, se alimentam de sentimento de prosperidade, de pensamento de prosperidade. Elas conseguem ver a alegria, a felicidade, a prosperidade nas coisas. Então, elas não têm tempo para criticar, para reclamar, para falar mal de alguém, para ver as situações como coisas ruins. Então, são pessoas que internamente têm essa felicidade. consequentemente, são pessoas mais prósperas. E aí é o seguinte, quando as pessoas são prósperas, simplesmente seja feliz e próspero, que é o tema do nosso Café com Prosperidade, ela não consegue incomodar o outro porque ela não vai reclamar. Ela sim. Alex, aprenda essa frase. O que você está fazendo? Estou ocupado prosperando. Onde é que você vai? Vou prosperar. A hora que uma pessoa desocupada e escassa chegar, começar a falar coisas para você, querer te criticar, criticar os outros, ó, desculpa, eu não tenho tempo agora que eu vou prosperar. E isso funciona para todo mundo, para o empreendedor, para o funcionário, para a dona de casa, enfim. Então, você não pode perder tempo falando dos outros. Aliás, se você falar dos outros, está falando de você, tá bom? O Freud, eu não gosto muito do Freud, mas tem uma frase que ele fala, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Porque quando você fala de alguém, ou uma pessoa fala de alguém, ela está falando dela. E o que incomoda em você, tem dentro dela. Então, pessoas felizes, eu quero que você seja simplesmente feliz para prosperar. Eu e a mentora Fabi Baitela, eu queremos isso. Porque você vai se tornar uma pessoa que todo mundo quer ficar perto. Você conhece aquele, quando eu estava no colégio, acho que eu estava no segundo grau já. Hoje chama como? Ensino Médio, né? Isso. Na minha época chamava de segundo grau. Não que eu seja tão velho assim. Na sua época, eu já era ensino médio, né, meu amor? Já, já. Meu filho que fala para mim assim, papai, na sua época. Falei, minha época é agora. Está vivo ainda, né? Eu estou vivo, minha época é agora. E aí é o seguinte, tinha um valentão, Julião. O nome era Julião, mas Julião. Tudo ele queria bater em todo mundo. Então, a gente estava entre amigos, ele era muito chato. Não só porque ele era valentão. E quando ele vinha chegando, ele era o famoso desmancha rodinha. Então, a gente estava aqui conversando, ele vinha, tchau, tchau, daqui a pouco eu converso com você, desmancha rodinha. Quando ele chegava, não tinha ninguém. Então, será que você não está sendo essa pessoa de desmancha rodinha? E aí, se você desmancha rodinha, você não prospera. Não estou falando que você precisa ficar lá enfurnado com as outras pessoas. É só você ser uma pessoa agradável. E quem faz o pacto com a prosperidade é uma pessoa agradável. Vira uma pessoa agradável. Que você não tem mais nem tempo de reclamar. Não dá tempo, porque está prosperando. A prosperidade não deixa a pessoa reclamar, não é? Exatamente. Não combina prosperidade com reclamação. Não combina prosperidade com julgamento, com críticas. Porque uma pessoa escassa, ela consegue... Ela vê... Estou pegando o nico aqui. Uma pessoa escassa... Uma pessoa escassa, ela olha a outra pessoa ou uma situação e ela só vê os problemas daquilo ali. Ela só critica, ela já julga, porque na mente dela só cabem essas informações, né? Que são sentimentos de escassez. É natural que uma pessoa escassa só vê críticas, só vê o lado ruim das coisas, só vê algo ruim na outra pessoa e não as suas qualidades. Só incomoda, deixa as outras pessoas nervosas, né? Exatamente. Até porque uma pessoa escassa não consegue enxergar nem as suas próprias qualidades. Não consegue nem perceber os seus dons, a sua beleza, o seu valor. Então, só quando você for uma pessoa próspera e olhar para a prosperidade, né? Para os sentimentos bons da vida, é que você vai conseguir prosperar. Lembrando que é o seguinte, nós não estamos respondendo perguntas hoje, porque o Café com Prosperidade está gravado, geralmente, às sextas-feiras. Eu e a mentora Fabi Baitella ou fazemos um trabalho social, ou damos uma palestra numa empresa, a gente não divulga isso, tá? Inclusive, o Instituto Prosperidade está sempre nisso aí. Mentora Fabi Baitella, me fala o seguinte, que colar é esse e que medalhão é esse que você está usando? É o medalhão do Pacto com a Prosperidade. Do Pacto com a Prosperidade. Chegaram os medalhões, tem poucas unidades, reserva o seu. Ele é banhado a ouro, tem o símbolo do Pacto com a Prosperidade, o mesmo que está aqui na minha mão, né? Mostra a sua tatuagem lá, meu amor. Também está tatuado aqui no pulso da mentora Fabi Baitella. E ele funciona como um escudo. Ele é assim, é um corte a energia da escassez. Quando você usa ele no peito, a energia da escassez não chega a você, ela bate aqui e fica aqui. Porque geralmente a energia da escassez entra pelo nosso coração. Não o coração órgão, mas o coração mente, né? Tem mente, coração, mas tudo está ligado à mente. Então tenha o colar do Pacto com a Prosperidade. Para você que já fez o Pacto principalmente, e você que não fez ainda, já tenha. Porque é um escudo e é banhado a ouro isso aqui, né? Então para você ter, chega na sua casa, nessa embalagem linda aqui, né? Do Pacto com a Prosperidade. Já vai com a corrente e vai com o pingente que é o medalhão. E vai mais para você esse cartão do Pacto com a Prosperidade, determinando a prosperidade da sua vida. Tudo isso está lá no... Está lá na loja do Pacto com a Prosperidade. O bichinho aqui hoje está querendo aparecer, né? Você vê, pega um cachorro como esse aqui, ele é um shih tzu, tá? Você sabia que você é um shih tzu, mas você é filho do papai, da mamãe, tá bom? Ele não conheceu a mãe verdadeira dele? Será que ele mamou na mãe? A mãe dele sou eu. Eu sou a mamãe verdadeira, ela é filho. Aliás, deixa eu ver se ele é parecido com você. Não, não é. É a cara da mamãe. É a cara da mamãe, né? A focinha é igual. Aliás, amor, quero te falar que você está linda e maravilhosa ainda mais. Obrigada. A Fábio quando acorda, vocês nunca vão vê-la quando acorda, só eu vejo. Mas ela é linda, maravilhosa. Quando ela faz maquiagem, então, ela fica deslumbrante, viu, meu amor? O bichinho aqui vai um pouquinho para o chão para a gente continuar o café com prosperidade. Quer ficar um pouquinho com ele? Acho que ele quer ficar com a mãe. Ele está cheirosinho, tomou banho um pouco. E, na verdade, a felicidade está nesses momentos. Pega um cachorrinho como esse. Ele é sempre feliz. Acho que é melhor colocar no chão, meu amor. Ele é sempre feliz. Ele é irracional, mas ele vai por associação. Ele faz coisas por associação. Mas ele faz o seguinte. Ele apenas é feliz. Está tudo bem aí, filho? Ele apenas é feliz. E, assim, pessoas que são felizes prosperam. Por que a pessoa que é feliz prospera? Ou a pessoa que é próspera é feliz? Porque a felicidade é um dos sentimentos mais importantes e transformadores do mundo. Quando você é triste, quando você só vê coisas ruins... É escasso. Você é escasso. Então, não combina prosperidade com tristeza, como não combina escassez com alegria. Não combina. E todo ser humano, ele nasceu com o propósito de ser feliz. Desde uma criança, o que ela fala, o que ela faz, ela já faz tudo isso pensando no que vai lhe trazer felicidade. Então, a criança quer algum brinquedo, quer ganhar alguma coisa, porque ela, na mente dela, aquilo ali vai fazer ela feliz. E nós, como adultos, nós sempre estamos atuando, nos comportando para que sejamos felizes. Mesmo que, muitas vezes, temos crenças que nos afastam da felicidade, porque foram coisas que a nossa mente aprendeu como correto. Mas, lá no fundo, a gente fala, a gente se comporta e tem emoções que estão buscando ser feliz de alguma forma. Vamos fazer o seguinte? Diário do Pacto com a Prosperidade, você precisa ter em casa. Tanto você que já fez o Pacto com a Prosperidade, quanto você que não fez e está na preparação. Quanto você também que não está na preparação e vai entrar. Porque é um livro que eu escrevi. Ele tem 365 mensagens do Pacto com a Prosperidade. Ou seja, uma por dia. Você vai ter isso em casa. Ah, mas eu moro em outro país. Tem a versão online também. Mas, se você está no Brasil, eu mando para você esse Diário do Pacto com a Prosperidade, mais um marca páginas, que a aventura Fábio Baitela está segurando, e mais um cartão para você, que nós estamos determinando a prosperidade na sua vida. E, ó, são 365 mensagens. Como é que você lê? Deixa na cabeceira da sua cama. Quando você acorda, você já vai e já lê. Porque a mente ainda está um pouquinho sonolenta, você lê e você já absorve. Sabe aquela música que você ouve de manhã, que fica na cabeça o tempo todo? Vai ficar a frase. Então, antes de tudo, de ver celular tal, acordou, abriu o olho, acende a luz e leia o Diário do Pacto com a Prosperidade. São 365 mensagens diferentes. Eu vou ler uma aleatória aqui. 185. Hoje a aventura Fábio Baitela que vai ler. Então, você vê uma frase dessa por dia, né? Que sensacional. Você imagine você entender agora que a prosperidade é sua aliada constante. É simplesmente sensacional. Depois eu falo desses livros aqui. Agora, ser feliz... A gente até já falou nisso no outro Café com Prosperidade, ou num Pacto Cash, não me lembro, que ser feliz não depende das circunstâncias. Ou seja, fica feliz agora, o que te impede? Agora, a alegria sim depende das circunstâncias. Mas quando você é próspero, você está sempre alegre. Você pode passar para os piores problemas. Até porque, quando você faz o pacto com a prosperidade, os problemas vão diminuir, mas eles vão continuar em forma de obstáculos para você seguir. Então, quando você é próspero e é feliz, você está sempre alegre também. Alegria é uma coisa. Felicidade é constante. Alegria depende, às vezes, das circunstâncias, né? Sim. Esse bichinho quer subir de novo, né? Ele quer aparecer. Pega ele, meu amor. Pega o bichinho. Deixa ele comigo aqui. Fica com o papai. Você está muito aparecido hoje, viu? Cachorrinho próspero. E na maioria das vezes, as pessoas não são felizes por conta da percepção que elas têm sobre as coisas. Sobre si mesmas, sobre sua família, sobre as coisas que acontecem. Então, quando você muda a sua percepção sobre essas coisas todas, você começa a ser feliz. Porque sempre há motivos para ser feliz. Só que a felicidade está nas pequenas coisas também. Então, não espere mais que coisas grandes ou que aquele objetivo grande que você tem seja alcançado para que você seja feliz. Até porque, quando ela alcançar aquele objetivo, aquilo não vai fazer muito mais sentido para ela. Ela vai querer mais, mais, mais. Então, se você for grato agora pelo que você tem, você vai ser sempre feliz. Sim, e o sentimento de felicidade, ele faz com que as coisas se realizem. Porque, na verdade, as pessoas, em geral, fazem ao contrário, né? Elas querem alguma coisa para que ali sejam felizes. Na verdade, a felicidade deveria vir antes. Se eu já sou feliz agora, esse meu sentimento, que ele é um sentimento maravilhoso, ele vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, a minha felicidade vai ajudar as coisas que eu quero tanto realizar, aconteçam. Então, e a felicidade está nos pequenos momentos, na família, ou no seu trabalho, ou simplesmente pelo fato de você acordar. E estar vivo. E estar vivo. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Agradeça. Quem não tem problema, não prospera. Quem não tem problema, não prospera. Agora, como você vai lidar com esses problemas, aí é diferente, né? Tem gente que tem problema e amaldiçoa tudo. Tem gente que tem problema e fala, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Agora, depende de como você atua nessas questões. Eu, quando aparece um obstáculo, eu falo, nossa, eu vou resolver isso e vou crescer. Não é assim que você pensa também, meu amor? Sim, com certeza. O problema é que as pessoas, elas focam no problema. Elas focam na falta de alguma coisa. Então, se a questão é financeira, elas ficam muito focadas na falta daquele dinheiro. Se elas querem um relacionamento maravilhoso, por exemplo, um marido bom, uma esposa maravilhosa. Você apontou pra mim quando eu falo marido bom? Marido bom. Como este. As pessoas ficam muito focadas no que elas não têm ainda. Então, isso causa frustração, decepção, tristeza. E onde há tudo isso, não tem espaço pra felicidade. Então, na verdade, as pessoas precisam começar a reprogramar a sua mente, mas mais do que isso, colocar crenças de prosperidade dentro de si, para que essa prosperidade traga a felicidade e a partir disso que você quer se realize. Muitas vezes existem coisas muito melhores do que você está imaginando pra você. Só que você fica tão focado no que você não tem ainda, que você não consegue enxergar a prosperidade na vida. Fica focado no que não tem. Sabe o que é? Presta atenção. Uma coisa é você querer ter. Você tem que sempre querer mais. Tá bom? Com parcimônia, com equilíbrio. E o pacto com a prosperidade mostra isso pra você. Outra coisa é você ficar sempre focado no que você não tem aquilo ainda. E vai te afastar do que você quer, né? Porque a insatisfação, ela causa infelicidade. Porque você nunca está bem com o que você é, com o que você já tem. Por mais que você sempre tenha propósitos de vida, cada vez avançar mais, prosperar e crescer, pra que você possa ser feliz e essas coisas realmente sejam alcançadas, você precisa hoje já entender que a felicidade já faz parte de você. Sim. Porque essa felicidade vai te trazer cada vez mais coisas maravilhosas. E já aproveita a fala do Gloss da Mulher Próspera. Presta atenção. A Fab, a aventura Fabi Batella, tem o Gloss da Mulher Próspera. Ela tem o livro Essência, que ela é uma escritora sobre prosperidade feminina. E ela também, agora, eu e ela vamos lançar o nosso perfume corporal. A gente já lançou a Essência, que é pra burrifar, né? Na casa, na empresa e tal. E agora nós vamos lançar os perfumes masculino e feminino do Pacto com a Prosperidade. Então vai ter o perfume da mentora Fabi Batella e o perfume do mentor Batella. Por quê? Porque o que nós usamos de perfume hoje? Chanel, Dior. O que você usa mais? Dodecabana. Dodecabana. Então nós utilizamos esses perfumes. E a gente sentiu a necessidade de fazer um perfume tão bom quanto, mas que remetesse à prosperidade. Então a gente chamou uma perfumista que é sensacional, que é a Sibeli. E ela está desenvolvendo o perfume do Pacto com a Prosperidade, da mentora Fabi Batella e do mentor Batella. Em breve você vai poder ter. Mas fala do Gloss, meu amor, por favor. Então esse é o Gloss Essência, que é o Gloss da Mulher Próspera, como está escrito aqui. Porque eu acredito muito que a mulher, quando ela tem felicidade dentro dela... Eu acho que eu senti o Gloss, gostoso esse Gloss. Uma mulher próspera, ela olha mais para o seu brilho, para a sua beleza. Então quando você passa um Gloss como esse, você se sente mais bonita, com um brilho maior. Você se sente mais bem cuidada, porque o autocuidado, ele também está relacionado com a felicidade e a prosperidade. E olha que sensacional, sempre que você abrir o Gloss Essência, que é o Gloss da Mulher Próspera, aqui em cima tem o símbolo do pacto com a prosperidade e atrás tem o Gloss da Mulher Próspera. Todas as vezes que você abrir, você vai ler. O Gloss da Mulher Próspera, porque eu sou próspera, você vai dizer, né? Exatamente. E para que a mulher realmente manifeste coisas de prosperidade, ela precisa sentir dentro dela essa prosperidade. Então através dos seus atos diários, as suas emoções, os seus pensamentos e até mesmo do que você consome todos os dias. Tudo isso são formas de você acelerar e aumentar a sua prosperidade na sua vida. Ah, e tem uma coisa, né? A gente acredita que todas as vezes que a mulher passa o Gloss... Passa o Gloss para a gente ver, meu amor. Eu passei. Passou? Passa de novo. Passa que eu tiro, tá? Tá. Um beijinho. Toda vez que ela passa, ela vai exalar palavras de prosperidade. Eu tô com Gloss aqui. Entendeu como é que é? Então é assim. Você tem que ter coisas que vão prosperar você. Como os produtos do pacto com a prosperidade. Você precisa ter isso. Você que já fez o pacto ou você que não fez ainda, tá bom? Ó, para você fazer o pacto com a prosperidade, você precisa passar primeiro para uma aprovação. Você vai responder sete perguntas. O link tá aqui embaixo. Depois disso eu vou analisar suas respostas. Eu e o Aventura Fábio Baitelo. E a gente vai mandar uma confirmação para você. Você foi aprovado. Está pronto para fazer o pacto com a prosperidade ou não tá pronto? Precisa se preparar mais. Por que quando você não estaria pronto? Porque a prosperidade fala, olha, essa pessoa ainda não tá pronta para fazer o pacto comigo. Mas essa pessoa está pronta. Aí você começa uma jornada, tá bom? Então fazer o pacto com a prosperidade é algo muito sério, muito grandioso. E são 14 países hoje que estão fazendo o pacto com a prosperidade. Felicidade quer dizer exatamente o quê? Um estado de espírito. E felicidade é um estado de espírito da prosperidade. Porque existe o lado espiritual da prosperidade e da escassez. Você quer participar de qual lado espiritual, né, meu amor? E a partir de agora, desse momento, já pense o que te faz feliz. Qual é a felicidade que você está percebendo na sua vida hoje? Sai um pouquinho do que falta para você, né, do que você quer realizar, do que você quer comprar, do que você quer ter, para a felicidade que você já tem. Se você fizer todos os dias esse exercício, né, por um tempo, de olhar, perceber qual é a prosperidade, qual é a felicidade que você já tem na sua vida, o foco dos seus dias vai ser outro. E você vai perceber que você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila. Muito mais querida pelas pessoas. E dá mais confiante também, porque aquelas frustrações que vêm por você não ter conquistado alguma coisa ainda, não ter realizado, vão dar lugar à felicidade. E essa felicidade que você vai sentir dentro de você, ela vai consequentemente rebater nas pessoas que você convive, nas pessoas que você ama. Então, por hoje, né, e todos os dias da sua vida, busque a felicidade, busque nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, a felicidade. Muitas vezes, as pessoas dentro de casa, elas entram num círculo vicioso de reclamação, de julgamento, de desentendimento, seja com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa. E essa energia das reclamações e da escassez, ela não deixa perceber o quanto a outra pessoa também tem felicidade dentro dela. Ah, olha, e aí é o seguinte, você pode ser um para-raio de felicidade, ou um para-raio de escassez. Escolha pela prosperidade. Se você não sabe como fazer isso, vai lá, começa a sua preparação do pacto com a prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Esses três livros são os livros mais importantes do pacto com a prosperidade. Esses três livros, escritos dois por mim e um pela mentora Fábio Baitelo, eles vão elevar a sua prosperidade em um nível que você vai conquistar tudo o que você quiser. Claro, depois você faz o pacto com a prosperidade, se você já fez o pacto. Então, isso aqui para complementar, você precisa aprender sobre prosperidade. Prosperidade é quase uma ciência. Se você fizer coisas que pessoas prósperas fazem, como a gente ensina nesses livros, não tem como não prosperar. Nem que você não queira. Você não quer escassar, né? Você não quer ser escasso. E não é escasso? Pois é. É que você está fazendo coisas de pessoas escassas. Agora, nesses três livros aqui, tanto para você homem como você mulher, você vai aprender a fazer coisas de pessoas prósperas. Ó, o primeiro livro é o poder do pacto com a prosperidade. Nesse livro eu mostro todo o poder que o pacto com a prosperidade tem. Esse outro livro aqui é da mentora Fábio Baitelo, Essência, a Beleza de Ser Você. Ela explica tudo sobre a essência feminina que traz a prosperidade. Você liberta as mulheres da escassez, né? E outro livro é o maior inimigo da prosperidade que está dentro de você. Esse livro aqui vai ensinar você a combater o seu maior inimigo que está dentro de você, que é o inimigo da prosperidade, né? E fala assim, ó, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. São sensacionais esses três livros. Se você for comprar separado lá na loja do pacto, eu mando na sua casa, tá? Vai com esse cartão e vai também com esse marca páginas aqui para você não perder nada dos livros, tá? Esse cartão fala assim, ó, eu determino a prosperidade. Nós determinamos a prosperidade na sua vida. Eu e a mentora Fábio Baitelo. Esses três livros, se você comprar separado, você vai pagar R$400. Se você comprar num kit Prospera Livros que está lá dentro da loja do pacto, você vai pagar R$279,70. E eu mando na sua casa, tá bom? Milhares de pessoas já têm esse kit. No mundo inteiro, né? Mas quem está fora do Brasil vai precisar comprar o online. Mas você vai, que está no Brasil, eu entrego na sua casa, tá bom? Kit Prospera Livros. Como é sensacional quando a pessoa começa a ler os livros do Pacto com a Prosperidade. Tudo muda na vida dela, né? Sim, porque o foco da vida começa a mudar. Quando você começa a colocar informações e crenças de prosperidade na sua mente, os seus comportamentos serão diferentes, a sua visão, a sua percepção sobre as coisas será diferente, e até mesmo sobre as pessoas que você convive. Então, muitas vezes, como antes você julgava, você criticava, você só viu o lado ruim, você vai começar a ver prosperidade nas pessoas também. Ó, existe uma mudança muito grande que eu vou te contar quando você sabe e entende que a felicidade vem da prosperidade. Por que a felicidade vem da prosperidade? Porque a prosperidade é um estado de espírito que entra na felicidade. E agora, quando você é uma pessoa feliz, você começa a olhar pra outra. Ó, como você é uma pessoa escassa, você olha pra outra que está fazendo alguma coisa que você não concorda, você tá, 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 julga. Quando você é uma pessoa feliz e você é uma pessoa próspera, vamos dizer que você é uma prosperada, um prosperado fez o pacto com a prosperidade, você olha pra aquela pessoa, você tenta entender o que tá acontecendo com ela, cria uma empatia, empatia se colocar no lugar da outra pessoa, e você vai e fala pra ela assim, vai prosperar. Olha que diferença! Antes você criticava, e agora você vê ela fazendo coisas que você não concorda, mas você fala, ó, vai prosperar. Sim, e a pessoa que ela é feliz, ela vê beleza onde os outros não enxergam, né, seja numa flor, num bichinho, nas coisas da casa, no seu trabalho, alguma pessoa, a pessoa feliz, ela consegue tirar o melhor das coisas, melhor da situação. Tô lembrando aqui que a mentora Fade Baitela falou do bichinho, nós moramos num condomínio, é fechado aqui, é, em Londrina, um dos melhores condomínios aqui, e ele tem uma floresta, né, tanto é que ele chama Royal Forest aqui. E aí a gente tem floresta a todo momento, a gente vê os guaxinins andando aqui e tal, e às vezes tem um bichinho que entra em casa, uma joaninha, uma baratinha, alguma coisa assim, que, né, são coisas da natureza aqui, enfim, a gente já tá acostumado. E aí, se eu vou tentar matar o bichinho, a Fábio, não, 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 eu vou lhe resgatar, bichinho da natureza bonito, ela joga o bichinho fora. Isso é felicidade, né? Sim, porque você consegue ver também. E com a barata também, ela faz isso com a baratinha também, dificilmente aparece barata, mas se aparece aquelas baratinhas de jardim, que aqui tem um jardim grande, o que você faz? Salva a baratinha, ela salva a baratinha de mim. Sim, até uma mosca, né, que se dizia uma mosca, uma mosca, você não queria que eu matasse a mosca? Então eu abria a porta pra ela poder sair, né? E ela falava, mosca, vai embora, vai e se salva, se salva de mim, né? Se salva, eu lá com um pedaço de pano tentando pegar, tentando pegar a mosca e você salvando a mosca. Sim. Por que que você é tão delicada e tão linda assim, meu amor? Como você, viu? Porque você é feliz. É feliz, em cada coisa tem o seu espaço, né? Na verdade, os bichinhos, eles entram aqui em casa muitas vezes, porque onde a gente mora tem muita natureza. Então tem muitas árvores, né? Muita área verde, muitas flores. Então é natural que os animais, esses bichinhos pequenos, eles entrem na nossa casa. Então também é nosso papel, né? Libertá-los pra que eles possam viver mais tempo, né? Outro dia tinha uma família de guaxinins aqui na frente, na rua, e aí acho que eles acharam um lixinho ali, né? Que a moradora da frente tinha deixado um lixo ali, e eles estavam revirando o lixo. E aí eles passavam, que como é uma casa em condomínio, não tem cerca, né? Então a nossa casa é aberta, assim, a garagem é aberta. E aí, pelo vidro, né? Que é uma porta de vidro grande que tem aqui da sala pra rua, passavam os rabinhos dos guaxinins, e nossa, o Nico ficava doido, né? Mas o Nico queria brincar. O Nico nunca vai atacar ninguém. Que nem você, você nunca mais vai atacar ninguém. Você vai sempre ter a empatia pra aquela pessoa, e a prosperidade vai olhar pra você e vai falar, é essa pessoa que eu quero, é essa pessoa que eu vou prosperar. Falou o Nico e começou a latir lá. E uma das coisas mais maravilhosas que você pode desenvolver dentro de você, se você quer prosperar de verdade, é desenvolver a felicidade nos pequenos momentos. Então torne cada momento especial, quando seu filho acorda, quando você vê seu marido, quando você tá almoçando, num café da manhã, quando você tá passeando, caminhando, indo pro trabalho, comece a observar a prosperidade e a felicidade nesses pequenos momentos. Porque quando você se enche de felicidade, quando você consegue enxergar a felicidade, a sua vida fica maravilhosa. Olha, e eu quero dizer pra você o seguinte, está chegando o nosso evento anual do Encontro dos Prosperados. Pessoas do mundo inteiro vêm pra esse evento, e eu quero que você esteja lá, tá? Ó, vai acontecer em Alphaville, São Paulo, no Espaço Wise, gigantesco pra mil pessoas. Se informe sobre esse evento. Você que já fez o Pacto com a Prosperidade, você tem que estar lá, é quase que obrigatório. E leva mais uma pessoa, paga pra uma pessoa aí. Os ingressos são só R$197,00 pra todo mundo poder ir. Eu quero aquilo lotado. E você, que tá se preparando pro Pacto com a Prosperidade, já compra seu ingresso também, porque o que você vai ver lá, são coisas que a gente não fala na internet, que só nesses eventos, que a gente mostra os prosperados do mundo inteiro, e ainda você vai conversar com pessoas que já estão prosperando, vai trocar informações, fazer network, é sensacional. É o maior evento de prosperidade da América Latina. E hoje é do mundo, né? Nos 14 países que nós estamos. De língua portuguesa, de língua inglesa, de língua espanhola, né? Se você estiver nos países de língua espanhola, você vai ver nós falando espanhol lá. A gente falando espanhol. Então, adquira seu ingresso. Mentora Fabi Baitelo, mensagem final para as pessoas que estão assistindo ao Café com Prosperidade Especial dessa sexta-feira sobre felicidade, que sai de dentro do seu coração agora. Sim. A felicidade, ela é natural. Talvez você tenha aprendido coisas que te levam a ter sentimentos que não te deixam ser feliz. E se por algum momento você está feliz, você se sente culpado por conta daquela felicidade. Isso não é natural. Você está saindo do teu eixo natural da vida. Então, a minha sugestão para você é quando você acorda de manhã, se você normalmente não se sente feliz, começa a perguntar para a prosperidade como você pode ser mais feliz hoje. Qual é a felicidade que você pode sentir hoje na sua vida? O quanto você pode ser feliz nos seus momentos, no seu dia a dia, nas suas horas, no seu tempo? Começa a pedir para a prosperidade o quanto você pode ser feliz hoje, o quanto você pode fazer coisas que te tragam felicidade e que te façam se sentir feliz. Quando você tiver essa conversa com a prosperidade, é natural que a prosperidade te mostre o caminho e coloque situações na sua vida que vão te fazer se sentir feliz. E segue a Mentora Fabi Baitelo lá no Instagram, arroba Mentora Fabi Baitelo. Se você gostou das mensagens dela, você não faz ideia do que tem lá no Instagram dela todos os dias, tá? Mentora Fabi Baitelo, muito obrigado pela participação. Eu te amo, meu amor. Eu te amo e sejam felizes, né? Porque você está aqui para ser feliz. Exatamente. E olha, mensagem final, eu e a Mentora Fabi Baitelo vamos estender as mãos e consagrar a sua felicidade. Prosperidade, que você entre na alma, que você entre no coração, na mente dessa pessoa e que ela se sinta feliz. Olhe para os outros, não com um olhar de crítica, mas sim criando uma empatia e dizendo para as pessoas vai prosperar. Quando você determina a prosperidade para outras pessoas dizendo vai prosperar, a felicidade invade o seu ser e a prosperidade te prospera cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na segunda-feira, às sete e meia da manhã, com o Café com Prosperidade. E nós determinamos a prosperidade na sua vida. Primeiro, porque você é a imagem e semelhança de Deus e tem o direito de prosperar. E a segunda coisa, eu e a Mentora Fábio Baitelo determinamos a prosperidade na sua vida e vai prosperar.